Uma chamada pública vai reunir ideias que ajudem a dar um destino aos resíduos líquidos de municípios do semiárido brasileiro. As inscrições vão até o dia 11 de agosto. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As propostas podem ser feitas por municípios, estados ou consórcios de cidades. O reuso desses resíduos pode evitar, por exemplo, que o descarte da água provoque a poluição dos rios. A ideia é justamente difundir esse tipo de prática. Quem vai explicar isso melhor para a gente é Devanir dos Santos, gerente da Agência Nacional de Águas. Bom, que benefícios esse tipo de iniciativa de reaproveitamento da água pode trazer para as cidades? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o que nós temos no Brasil é um problema muito sério de saneamento. E isso se dá em grande parte porque os pequenos municípios não têm escala para tratar os seus efluentes. Normalmente, não se trata só de fazer uma planta. O custo de operação dessa planta é muito alto. Então, nós estamos buscando desenvolver modelos que possibilitem um tratamento intermediário com acabamento em irrigação. Ou seja, você vai ter um custo menor para tratar esses efluentes. E essa água tratada vai poder ser utilizada na irrigação para produção, por exemplo, de biocombustível, biocombustível, de biomassa para biocombustível, ou produção de forragem para o gado. E isso, além de evitar a poluição do rio, ela gera um insumo onde você vai poder ter emprego, vai poder ter renda e poder ocupar as pessoas da região, trazendo interesse para esse resíduo. E essa seleção é direcionada para o semiárido, né? Por quê? Bom, nessa oportunidade nós estamos fazendo para o semiárido. A prática do reuso, ela pode ser feita em todo, e deve ser feita em todo o país. Hoje nós estamos situando na questão do resíduo urbano, mas também a indústria tem um potencial muito grande de reuso. Nós estamos fazendo nesse primeiro momento do semiárido, porque, na verdade, lá você tem pouca água e ainda desperdiça o pouco que tem. Quer dizer, ninguém olha para o efluente, para esse resíduo, para o esgoto da cidade, como sendo uma fonte de serviço, uma fonte que pode ser utilizada, uma fonte de água que pode ser utilizada na irrigação. Então, dada a escassez de água da região, é uma região propícia para se iniciar. Mas nós pretendemos desenvolver modelos também para outras regiões do país. Bom, e como é que os municípios, os estados podem fazer para participar e qual é o impacto para quem for selecionado? Bom, nós estamos lá aberto no site da ANA, é o www.ana.gov.br. As pessoas podem acessar o edital e fazer as suas propostas. Eu chamo a atenção porque a proposta é muito simplificada. Na verdade, é uma proposta prévia, porque os recursos que nós estamos alocando são recursos que também contemplam a elaboração e detalhamento do projeto. Então, o município que tem o problema, ele apresenta uma proposta de uma forma de tratamento e nós vamos financiar, inclusive, o detalhamento do projeto. E, a partir daí, você tem o financiamento do projeto e o financiamento da execução desse projeto. A expectativa é selecionar quantos municípios? Bom, esse edital tem um valor de 4 milhões. Nós estamos pretendendo financiar nessa etapa, no mínimo, 3 projetos. E esses projetos depois serão utilizados na replicação de casos, para a gente transferir isso para outras regiões e, com isso, criar uma certa consciência de que o esgoto tem valor, que ele tem potencial e que ele pode gerar emprego e renda e dar sustentabilidade às atividades da região. Obrigado, gerente, pelas informações. E, bom, como ele falou, o recurso total é de 4 milhões de reais do orçamento da Agência Nacional de Águas. Renata.